Pessoal, tá ouvindo bem aí? Então lá vai pra vocês, os Somos Iguais, tá? Vai pra tia Nazaré, sai também A diferença que há entre eu e tu É que eu sou rei muito, é do Pai Santo Vive nas nuvens enquanto eu singro o mar azul Gostas de tango, eu já prefiro um blue Difere ainda na atitude de nós dois Tua carroça anda na frente dos bois Eu chego antes e tu só chega depois Filé com fritas versus feijão com arroz Meu bem, não sei pra ti, mas parece claro pra mim O que nos une é gostar de amendoim Tu sabes, na controvérsia e no meio do confuso És minha porca e eu sou teu parafuso E o nosso amor se enrosca certo até o fim É fácil pessoal, canta o canto A diferença que há entre eu e tu É que eu sou rei muito, é do Pai Santo Viver nas nuvens enquanto eu singro o mar azul Gostas de tango, eu já prefiro um blue Difere ainda na atitude de nós dois Tua carroça anda na frente dos bois Eu chego antes e tu só chega depois Filé com fritas versus feijão com arroz Bacana! Meu bem, não sei pra ti, mas parece claro pra mim O que nos une é gostar de amendoim És curiantã e eu sou teu curumim Sabes, na controvérsia e no meio do confuso És minha porca e eu sou teu parafuso E o nosso amor se enrosca certo até o fim Sabes, na controvérsia e no meio do confuso És minha porca e eu sou teu parafuso E o nosso amor se enrosca certo até o fim Tu sabes, na controvérsia e no meio do confuso És minha porca e eu sou teu parafuso E o nosso amor se enrosca certo até o fim Parabéns pra todos! Muito obrigado, pessoal! Muito obrigado!